157 anos é uma vida, uma vida com um desempenho notável na sociedade bracarense, uma vida a defender os seus comerciantes e os seus empresários, uma vida com coisas muito boas e uma vida também com momentos um pouco mais complicados. Quizás estaremos a viver presentemente um dos momentos mais complicados para todos os nossos comerciantes e para todos os nossos empresários. Mas reconheço que a Associação Comercial do Braga tem no seu Presidente e em todo o seu staff pessoas habilitadas para poderem incentivar e criar mecanismos para ajudar a que os nossos comerciantes e os nossos empresários possam sair o mais depressa possível desta situação. Venham de lá muitos e muitos melhores anos. Obrigado à Associação Comercial do Braga. Associação Comercial do Braga.